A Comissão de Serviços e Obras Públicas da Alégua apreciou vários processos. Cinco deles foram distribuídos para a relatoria. Outras duas matérias, que já estavam relatadas pelo deputado doutor Antônio, foram votadas pela rejeição. Ao final da reunião, o presidente da comissão, o deputado Antônio Gomidi, comentou os trabalhos das comissões permanentes e perspectivas para 2022. Com a nova sede, com a nova forma de podermos estar atuando, em relação às vezes até, dando maior facilidade para que a população possa já estar nas galerias, a gente tem uma maior movimentação e possamos, obviamente, aproximar um pouco mais a Assembleia, os projetos da sociedade que, obviamente, ela quer informações dessa casa. E a obrigação é que nós tenhamos, cada vez mais, a presença e podermos estar informando e falando aquilo que está acontecendo aqui na Assembleia. São projetos importantes, não só aqui da Comissão de Obras, mas, de maneira geral, esse debate é extremamente importante. E o desafio da Assembleia Legislativa é exatamente se aproximar do cidadão. E eu acho que esse é o cumprimento e o desejo que a gente tem para 2022, para que a gente, na nova sede, nós possamos ter uma nova prática também, uma nova realidade e uma aproximação maior com o cidadão.